Olá, mais um momento em que eu e você conversamos sobre cultura. Eu já começo com uma pergunta. Você tem a letra bonita? Vai pensando aí na resposta, porque o nosso programa de hoje vai falar justamente sobre a profissão de calígrafo. Simbora que a cultura potiguar pede passagem. Nesse mundo altamente tecnológico, cada vez fica mais difícil a gente pegar em caneta e papel, né não? Mas, ao contrário do que muita gente pensa, uma arte bem antiga ainda está na moda. É a caligrafia, a palavra que vem do grego e significa a beleza da escrita. A gente descobriu um profissional dessa arte visual e mostra como ela é usada até hoje. Artesania que o computador ainda não conseguiu substituir. Olá, galera. Tudo bom? Estou de volta aqui no Momento Cultural. E no programa de hoje, vou mostrar uma tradição que já perpassa por muitos anos. Quem nunca pegou um convite, seja de casamento, formatura, enfim, de uma solenidade mais especial e viu assim, nome escrito, todo completo, enfim, com essa letra toda bem desenhada. Isso tudo é obra de um calígrafo. E aqui em Natal, tem um cara que faz isso, ó. Já faz um tempinho e já fez pra muita gente bacana. Com certeza você já deve ter pego algum convite que foi escrito pelo querido Júlio César, que é o Menino do Rio. Adorei o seu apelido de Menino do Rio. Sempre muito simpático, sempre com esse sorriso no rosto, né, Júlio? Mas me fala, ser calígrafo não é fácil. Não, não é fácil e principalmente na época de hoje. Nós sabemos que tem a internet aí tomando conta, a informática, mas nunca vou ser uma coisa que eu digo pra vocês. Não é fácil, mas eu nunca deixei de trabalhar com caligrafia. Embora ter essa coisa, não, tem uma taja que é feita pela... Não é a mesma coisa. Então, eu acredito no que faço e hoje eu me sinto realizadíssimo como calígrafo. Me fala então, Júlio, como foi que começou tudo isso? Como foi que você se descobriu calígrafo? É, realmente é uma história bonita, por sinal. Uma época eu não achava nada interessante, porque eu, uma criança rebelde, Santana do Matos, tá? Então, meu pai, escrivão, ele me colocava qualquer arte que eu fazia, sentado num birô pra fazer a caligrafia com a frase A preguiça é a chave da pobreza. E isso me irritava demais, porque não é fácil. Então quer dizer que você fez muita arte, né? Porque pra se tornar um calígrafo, você escreveu isso muitas vezes. Muitas vezes, muitas vezes. Era uma coisa constante, porque a rebeldia não tinha limite. E eu sempre, naquela, meu pai, então eu dizia, faça uma frase pequena, o Brasil é belo. Aí quando ele me entregava aquela folha pautada, a preguiça é a chave da pobreza, pra fazer 200 vezes. E isso eu fui ganhando, ganhando e fui melhorando, porque o castigo não era só fazer, era como fazer. Quando terminava, ele exigia, e a letra dele muito boa, ele exigia, eu tinha que fazer aquela caligrafia perfeita. Então quer dizer que a primeira frase tinha que ser igual ao de número 200. Sim, tinha que ser igual, nada mais, nada menos. Do jeito que eu começava, tinha que terminar. Então todo dia, não tinha no mundo que não fosse calígrafo com um castigo desse. Hoje, eu só agradeço. Tá vendo? Parabéns aí ao pai do Júlio. Mas me fala uma coisa, então você veio pra Natal, saiu de Santana do Matos, veio pra Natal, e foi efetivamente aqui em Natal onde você começou a ganhar dinheiro com isso. Na realidade, eu vim sair de Santana do Matos, vim estudar na Escola Técnica Federal. E isso pra mim foi muito bom. Então quando eu cheguei, morava em Pensionato, meu pai continuou ainda em Santana do Matos, e na Escola Técnica eu comecei a fazer capa de trabalho dos meninos, dos amigos, e comecei a cobrar. Então, surgiu o aniversário, eu fiz esse aniversário em Natal, e de repente, esse circulou, e o primeiro trabalho profissional que eu fiz foi os 15 anos de Marina Elali. Então, ela colocou, postou no jornal, no diário de Natal, o calígrafo Júlio César. Isso pra mim foi suficiente pra todo mundo conhecer meu trabalho, e até hoje só tenho que agradecer a Deus. Você tem ideia já de quantos convites você fez a vida toda? Antigamente, agora por conta da crise, mas tinha mês que eu fazia 1.800, 2.000 convites. É porque assim, realmente se você for um casamento, 100 pessoas, então são 100 convites. 100 convites, 100 convidados, e eu trabalho também com diplomas, com título de cidadão natalense, trabalho com formatura, agora vai ser um período, já comecei. Então, tem dia que isso aqui tá lotado de universitários, eles chegam aqui, se sentam. Júlio, porque é diferente. O universitário, eles, cada um vem com 15, 16 convites, quem pode, vem com mais 40, 50, mas a maioria, 16, 17 convites, é só aquela coisa limitada. Mas não me falta trabalho. Entendi, Júlio. Então, assim, a medida que o tempo foi passando, você foi desenvolvendo aí a técnica, tornando, dando seu nome ao mercado, mas assim, teve um que você fez assim, inesquecível, ou algum que você tenha feito assim, esse tem que ser perfeito, ou não? A dedicação é pra todos. A dedicação é pra todos. Agora, eu acho incrível assim, como calígrafo, eu, pelo conhecimento que teve, Cláudia Matarazzo, teve Natal, e na véspera do curso que eu fiz com ela, teve uma formanda aqui de medicina, do curso de medicina, e ela chegou e queria que eu fizesse a minha querida Teté. Aí eu perguntei pra ela, eu disse, por que minha querida Teté? Como é o nome de Teté? Ela disse, é Maria José. Eu digo, e por que você não põe Maria José? Ela disse, não, porque ela perde a identidade, porque Teté foi minha babá, ela mora comigo, eu não chamo ela de Maria José, eu digo, criatura, eu vou fazer tá. Quando foi do outro dia, eu fui pra o curso, quando eu cheguei lá, e Cláudia Matarazzo, eu tava lançando o livro dela, era Casamento Sem Frescura, o nome do livro. E de repente, ela falando, hoje, no convite, porque antigamente era excelentíssimo, senhor, doutor, fulano de tal. Hoje não, é direto, você não tá convidando a autoridade, você tá convidando o amigo, então você coloca, há um amigo fulano de tal, senhor fulano de tal, sem o tratamento. Sem o tratamento. E de repente, aí ela disse, e hoje, você quer chamar Dedé, chama Dedé, você quer chamar isso, você chama isso. Aí eu levantei a mão no curso, eu disse, ô Cláudia, ontem aconteceu isso e isso, foi interessante. Aí foi quando ela... Bem na coincidência, o que você não queria que fosse informal. ela tava informando que era uma coisa, bem, eu acho legal isso. Eu já fiz o casamento inteiro, com o nome só de apelido. Só apelido. Tá do começo ao fim. Eu acho que isso aí é a coisa mais espontânea, mais livre, de você convidar o amigo, e não a autoridade, e taxar com tratamento, mas eu acho que não, não é por aí. Entendi. E dentre esses tantos convites também, já com certeza, já teve alguns bem importantes. Hoje eu tenho uma foto com a... que eu vou falar dela, que é a presidenta Dilma Rousseff. Ela, num dos almoços que houve na casa oficial, da residência oficial da governadora Vilma, eu coloquei, excelentíssima senhora ministra, chefe da casa civil, Dilma Rousseff. Então, quando entregaram o documento pra ela, aí ela disse, o documento tudo bem, agora eu quero saber de quem é esta arte. Aí foram me buscar, eu me emocionei. Júlio, além de calígrafo, eu estou conhecendo um artista aqui que pinta, que faz camisetas, enfim, que tem mil e uma habilidades. Como foi que você descobriu essa arte? Além da caligrafia, os meus irmãos gostavam de bola, de carro, disse daquilo, e meu pai vinha pra Natal e dizia, traga uma aquarela, traga uma coleção, traga tinta guache. Então, ali eu ia pintando e desenhando, ao ponto de Jaume Aranha Marinho, o doutor de Jaume Aranha Marinho, eu era compadre do meu pai, ele chegou na minha casa e disse, vou te levar pra Belas Artes, no Rio de Janeiro. E aquilo ali, eu me empolguei, e depois de tudo, meu pai bregou, e eu não tive mais a Belas Artes. Como é o nome do seu pai, Júlio? Júlio Pinheiro do Carmo. Júlio Pinheiro do Carmo. É, Júlio Pinheiro do Carmo. A gente falou tanto dele aqui agora, né, vamos identificar o Júlio Pinheiro do Carmo, Escrivão lá em Santana do Matos. Santana do Matos. Pois vamos lá, então. Ele foi bem culpado, então, de tudo que aconteceu na sua vida, né? E eu só tenho que agradecer. Então, eu comecei a desenhar, a pintar. Lá, com aquarela, tinta guacho, Então, quando eu cheguei em Natal, numa das feiras de arte da Escola Técnica Federal, eu participei. E ali, eu fiz trabalhos belíssimos, e todo mundo, vai adiante, não sei o quê. E eu comecei a pintar com a tinta óleo. E eu tive um problema de saúde, muito forte, tá? Mexeu comigo, e eu deixei de pintar. E, há um ano atrás, as pessoas, por que é que tu não pinta com acrílica? Eu digo, por que não faz o mesmo efeito da óleo? Aí, eu comecei a testar, e fui descobrindo uma maneira de chegar a isso, onde eu cheguei. Isso é o tipo de arte, pelo que a gente está vendo assim, ou quais são coisas mais abstradas? Abstrata. Como é que você se define, assim, como artista? o surrealismo, para mim, por que? Eu deixo bem à vontade em uma tela, quando eu faço um trabalho desse, e alguém chega que tem dois planetas, dois universos, então, você tem uma esperança, que uma folha, embora que o mundo, tão conturbado que nós vivemos, mas sabemos que, dentro do olhar, do observador de um trabalho desse, aí você analisa isso, eu vejo isso, fulano vê isso, e a gente deixa bem à vontade, porque, na realidade, o abstrato é exatamente isso, é deixar que você interprete aquilo que a gente expôs na tela. E aquela exposição que você fez lá na Assembleia também, você estava me contando que adorou, foi acima das expectativas, né? Foi além da expectativa, mas tem uma história, quando eu estava ali na varanda, pintando no cavalete e as tintas do lado, cada pincelada dizia, Deus me ajuda, Deus, eu estou investido, será que vai dar certo? E eu naquela, e Deus chegou, ele estava no comando toda hora. E agora a gente já falou dos quadros, mas eu vejo aqui também que tem as camisetas, né? Camisetas personalizadas, próprias, já uma arte nova com grafite, me fala, como foi que começou também as camisetas? Eu sempre gostei da caligrafia, e a pintura, o grafite, e outra coisa, estão me cobrando demais tela em preto e branco, eu vou começar agora a nova série, tá? Mas é isso aqui, é o grafite no papel, e eu trabalho, e agora estou levando para a copiadora, eles fazem o trabalho lá, a impressão, e agora eu estou com nove quantidades de camisetas, eu tenho 502 desenhos para a camiseta. Para a camiseta. Então não vai ser aquela coisa de repetir, tá? Não, cada um diferente, e vai ser inovando. Vão ser materiais exclusivos, então. Ah, tá, sim, com certeza. E se eu quiser, eu quero ter um encomenda, eu quero que você desenhe, enfim, dá para fazer? Pode, todo mundo já está no Instagram, vendo isso, no Face também, as pessoas já estão, ah, eu quero tal, eu posto um desenho, a pessoa diz, olha aquele outro, aí volta, e eu vou começar a enumerar, tá? Número três, aí eu tenho uma sequência do trabalho, para poder fazer, atender. Aproveitar agora também, aproveitar que eu já tenho um espaço aqui, do público tão cativo do nosso momento cultural, né? Vamos dar os contatos aí, como pode entrar em contato com o Júlio César, seja para caligrafia, seja para pintura, seja para camisetas, enfim, espaço seu. Certo, ótimo. Então, eu tenho o Instagram, que é menino do Rio JC, menino do Rio JC. Então é fácil achar, menino do Rio JC. E outra coisa, o número de contato, é o celular 999889269, então, quem se, uma tela, uma camisa para presente, eu também estou pintando os pratinhos de parede. Parabéns pelo seu trabalho, muito bonito, né? Mais uma vez, a gente tem a oportunidade de conhecer de um calígrafo, de uma profissão que para muitos, ah, é, mas é tão bonito, né? A gente vê uma letra bem desenhada, a gente vê uma coisa bem feita, feita com tanto carinho, que aí, sua arte vai para as almofadas, vai para as telas, vai para as camisetas, muito bacana, sua arte, parabéns. Muito obrigado. Está emocionado. emocionado. Está emocionado, pode ser emocionado. De repente a voz foge. Eu agradeço a TV Assembleia por essa entrevista maravilhosa, e acreditando, porque tem uma frase de Fernando Pessoa que ele diz, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce, e como tem acontecido. Obrigado por tudo. E a gente tem que encerrar também com a frase de São Júlio César, a pobreza... A preguiça é a chave da pobreza. A preguiça é a chave da pobreza, e é com isso que eu me despeço do Momento Cultural. Obrigado por tudo. Até a próxima. Um dos festivais mais amados da galera potiguar comemora 20 anos agora em 2018. É o Mada Música Alimento da Alma, que este ano chega com novidades. Serão três palcos que vão abrigar mais de 30 atrações nacionais e internacionais, refletindo muita diversidade sonora e cultural. Também vai rolar feira mix, praça de alimentação e área de convivência. O Mada acontece nos dias 12 e 13 de outubro, a partir das 5 da tarde, no Arena das Dunas. E a programação está muito legal. É o caso da nova turnê da PIT, uma atriz que desembarca em Natal logo no primeiro dia do evento. Escuta só o recadinho da roqueira Baiana pra galera. E aí, galera de Natal, galera do Mada. Mada é quase minha segunda casa, né? Faz tanto tempo que eu acompanho o festival, desde 2003, lá no Cais da Ribeira. Já toquei aí tantas vezes, com tantas formações, com tantos shows diferentes, em tantas circunstâncias. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa história e tô muito feliz de poder voltar aí agora com meu show novo, minha turnê matriz, esse ano. Cara, vai ser linda, tamo construindo isso aí junto. 20 anos de Mada, meus parabéns pela resistência, por sempre trazer novas bandas, novos sons, por trazer diversidade. O line-up é sempre diverso, sempre tem muita coisa diferente pra todos os tipos de público. música alternativa. Tanta gente já passou por aí, por esse palco. Eu fico realmente muito honrada de fazer parte disso. Beijo, João Mardo, beijo pra toda a galera. Espero que você tenha gostado do nosso momento e sempre é bom lembrar que você confere as edições na íntegra e os bastidores do programa em nossas redes sociais. Aparece por lá e prestigia a cultura do nosso estado. Olha, dando um spoiler do nosso próximo programa. Ele é todinho em comemoração ao dia da criança, viu? Tá lindo! Beijo grande, fica com Deus. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto